E aí pessoal, voltando aqui com o canal Brasil Games, eu tô aqui usando apenas o GTA IV aí como um fundo, realmente apenas uma ilustração, pra explicar, porque esse meu canal aqui eu abandonei ele, daí eu acabei criando outro, porque na verdade esse meu canal aqui eu acho que ele foi recheado de erros, eu errei muita coisa nele, principalmente em tentar criar um canal antes de ter comprado um PC que rodasse o que eu gostaria de rodar, então, aí quando eu, alguns meses depois de parar um pouco e mexer com esse canal, eu acabei comprando o PC que eu queria, que eu tava, pra quem não sabe, o meu tinha queimado, o que eu tive, que era uma boa máquina, acabou queimando e acabou tendo que botar tudo fora, É, e eu demorei um pouco a comprar outro, só que nesse meio tempo eu decidi fazer o canal, e esse foi o maior erro que eu fiz, eu acho, nesse canal foi esse, porque os vídeos saiam com uma quali, sabe, pode olhar aí os vídeos anteriores, eles são péssimos, com uma qualidade péssima, inclusive o meu microfone não era muito bom, Eu tô com bem melhor agora, podem ver, e, deixa eu matar esse cara aqui, então, eu queria retornar, eu vou retornar esse canal, opa, morri, eu vou retornar com esse canal aqui, Talvez eu já tô com alguns projetos, alguns planos pra, de alguns gameplays completos, de alguns jogos, é, só que, só que eu não sei quanto tempo vou demorar pra fazer isso, e com que frequência eu vou postar vídeo, porque eu, eu também não, eu não vou mais, eu não vou, digamos, me cobrar muito, eu vou fazer quando, por diversão mesmo, porque senão acaba virando uma obrigação, e a coisa fica chata, né, aí acaba que a chance de eu desistir, Esse canal é muito grande, eu quero fazer muito tempo que eu não jogava GTA no PC, é, bom, aí, e, e, eu tô completamente perdido no que eu tô falando, bom, daí, um tempo depois eu comecei a, eu comprei um, eu comprei não, eu iniciei outro canal, com o nome de XVPlays, fiz algumas gameplays neles, até, os vídeos ficaram bem melhores que os desse canal, mais antigo, só que, eu percebi que, tipo, eu tenho um site com o nome do Brasil Games, Eu não tenho sentido, eu tenho um canal com outro nome, então, eu decidi voltar com esse aqui, até porque ele tem uma quantidadezinha de inscritos aí, então, eu decidi voltar com esse aqui, e abandonar aquele, aquele vai ser esquecido, eu acho que eu vou, inclusive, tirar ele e voar, também porque ele não, eu não, rendi muito nele, eu fiz vários, Como eu posso dizer, eu fiz vários vídeos aleatórios, assim, sem nenhuma sequência, coisa que não me agradou e acabou que eu desisti mesmo, então, eu decidi que eu vou voltar com o Brasil Games, de vez, vou tentar fazer o máximo de vídeos possíveis, por aí, tentar melhorar muito a qualidade, Eu peço perdão se esse vídeo aqui, tá ficando horrível, mas é que, realmente, faz tempo que eu não gravo, tanto que eu não jogo GTA 4, faz tempo que eu não faço muita coisa, então, agora eu vou voltar a editar os vídeos, tentar editar da melhor maneira, tentar dar mais atenção em edição, Porque, principalmente, nesse canal aqui, eu não dava muita atenção em edição, eu pegava, gravava um vídeo, ficava uma bosta, com FPS lá embaixo, ou jogos antigos, ou jogos ruins, né, que era o que rodava no meu antigo PC, então, e daí, eu simplesmente jogava no Camtasia, que era o que eu usava, agora eu estou usando, estou em Vegas, e mandava ripar, basicamente, eu só alterava a extensão dele, eu vou tentar dar uma editada melhor agora, pra, pra ver se agrada mais, também, pra mostrar um pouco mais de capricho, porque eu acho que é muito importante, a gente, 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 a gente 14. 18. 24. 21. 23. 22. 22. 22. 23. 23. 24. 22. 23. 22. A gente vai ficar por causa do que eu já fiz nesse canal aqui. E eu realmente aprendi que não dá. Se não dá, não dá. As pessoas não vão gostar de ver, vão reclamar muito. Então a gente tem que sempre procurar oferecer a melhor qualidade nos vídeos. Afinal, o YouTube é cheio de gente gravando vídeos de jogos, né? Então a gente tem que ter sempre um a mais, tem que se sobressair com isso. Ou, também, eu não... A questão é que eu não estou fazendo isso para ficar famoso de entrar para o Machinima, sei lá. A questão é que eu gravo porque eu gosto. Eu passo muito tempo do meu dia jogando videogame. Ou eu estou estudando, eu estou com a minha namorada e eu estou jogando videogame. Então, eu faço isso mais porque eu gosto mesmo, é legal a interação com o YouTube. Se eu entrar para o Machinima, se eu entrar para o network, é um a mais. É um a mais, está ótimo. Obviamente, eu não vou refusar, eu não vou dizer que eu não quero. Mas esse não é o meu objetivo maior, digamos assim. Se eu entrar ou não, para mim, tanto fácil. Olha lá, matando todo mundo. Bom, acho que era isso, galera. Era só mais uma explicação. Usei o GTA IV aí só com uma ilustração mesmo. E para mostrar aí que, em relação aos jogos anteriores, que agora eu posso trazer gameplays de jogos melhores. Eu acho que eu estava fazendo uma série de GTA Vice City também, que estava uma bosta. Até o GTA Vice City, às vezes, ficava com um FPS baixo naquele meu antigo computador. Então, mas agora está tudo bem. Só por curiosidade, eu estou pretendendo fazer uma gameplay completa do Dead Space. Que é um jogo que eu sempre tive curiosidade de jogar. Faz um tempo que eu comprei e eu ainda não terminei ele. Eu joguei meia hora. Então, provavelmente vai ser uma gameplay completa do Dead Space. O primeiro, tá? O único que eu não tenho o 2, na verdade. Mas eu não joguei nem o 1, nem o 3. O 3 eu nunca instalei na minha máquina e tenho ele comprado na Origin. Bom, mas era isso. Galera... Ah não, desculpa. Eu perguntei para falar que eu não posso falar galera. Porque senão a minha namorada não gosta que eu fale galera. Então... Pessoal, era isso. Até a próxima. Desculpa aí por todos os vídeos desastrosos que tem anteriores a esse. Eu vou deixar eles no canal. Não vou excluir. Afinal eles também me dão algumas views e... E também é bom para o pessoal sempre comparar o canal como era antes. Se está melhorando ou se está piorando. Bom, então era isso. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau!